Oi, meu nome é Glenda e hoje eu vou mostrar pra vocês uma dica de um produto de um esfoliante super legal que além de cuidar da pele mista, ainda tem vários benefícios legais aqui. Vem comigo que eu vou contar pra você nesse vídeo. O produto de hoje é esse esfoliante aqui que eu considero pra mim, pra minha pele mista, que ela não é tão, assim, problemática, mas é uma pele mista, então tem seus cuidados de skin que eram específicos, então tem que usar coisas que não vão agredir tanto a pele assim. Então o produto escolhido de hoje é esse aqui. Esse esfoliante da Nivea é maravilhoso. Eu usei ele, eu comprei ele justamente por indicação, é assim, na verdade eu pedi na farmácia, ela perguntou, igual no delivery, né, ela perguntou qual o tipo de minha pele, eu respondi, pele mista, então automaticamente ela escolheu esse daqui pra mim. Então assim, esse aqui ele tem arroz orgânico, ele tem micropartículas muito, muito fininhas que não vão agredir tanta pele assim, então eu aplico uma quantidade menor e vou fazendo os movimentos circulares devagar e bem sutil em todo o rosto. E a sensação, primeiras impressões desse produto foram as seguintes. A primeira coisa que eu senti foi uma maciez, uma maciez e uma coisa muito fofa como se fosse uma pele de bebê, aquela, sabe aquela pele de bebê macia? Então basicamente foi isso mesmo, foi muito bom. As primeiras impressões desse produto são incríveis. Então assim, se for pra cuidar do meu rosto com um esfoliante que não vai agredir minha pele, que não vai causar irritação, não causou nenhuma espécie de irritação. As micropartículas, eles são tipo micro, micro mesmo, acho que são nanopartículas, porque são tão pequenininhas, você sente bem fininho, você quase que não sente nada, você percebe que tem ali. E ele não tem tantas micropartículas assim, nano, né? No caso, eu chamo de nano porque são muito pequenininhas. Mas assim, olha, ele tem um cheirinho de blueberry, vocês podem ver aqui, é o blueberry orgânico. E assim, ele é pra pele mista e esfoliação suave. Então se você não quer agredir sua pele, tá com acne, tá com espinhas, não vá agredir sua pele, compre este produto, porque esse produto vale super a pena. Vai tratar sua pele porque a esfoliação, ela remove as células mortas, ela ajuda a rejuvenescer a pele e ainda faz parte do seu skin, que é diário. Eu não vou utilizar ele todos os dias, certo? Porque não é necessário pro meu tipo de pele, ainda mais, assim, não ter necessidade. Então aqui a recomendação que eles dizem aqui, ó, no modo, é que você utilize ele três a quatro vezes por semana. Eu utilizo uma vez por semana, eu. Mas você pode fazer a utilização de acordo com a sua necessidade. Eu uso uma vez por semana porque uma vez por semana é o tempo do meu skin, que é padrão mesmo de fazer aquela coisa mais devagar, mais lenta, e onde vai tomar mais tempo de cuidar da pele. E eu amo fazer skincare. Então fica nesse vídeo se você não quer perder nenhuma dica. Segue aqui pra poder não perder nenhuma dica. Truques também pra facilitar nosso dia a dia, ficar linda, bela. E principalmente a gente dar o valor que a gente tem. Então isso é muito bom. Vamos lá. Então vamos dar valor usando produtos de boa qualidade, que são acessíveis, tá? Isso foi muito bom. Eu até me surpreendi porque eu nunca encontrei um esfoliante que não agredisse tanto a pele assim. E fosse bem fininho. Ele é bem fininho, bem calminho mesmo. O cheiro dele é incrível. Então aqui é assim, gente. Pra minha pele que tá com um pouquinho de acne, algumas irritações, algumas manchas de espinhas, pequenininha, qualquer coisa. Eu achei muito legal. Minha pele ficou super macia, super macia mesmo. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal. Eu achei muito legal.